Ao meu lado, Eduardo Comper da Etilux, ele que entende tudo sobre iluminação decorativa e iluminação técnica. Agora hoje o nosso assunto é bem interessante, vamos falar de uma marca, Bella Italia. Ela é uma marca nacional, uma fábrica que produz o design italiano. Gente, que incrível isso, né? A gente tem aqui, olha, tão próximo a gente, uma iluminação perfeita com design inspirado no italiano, peças incríveis com toda a qualidade, com todo o acabamento e com a função também muito bem definida, né Eduardo? É verdade. A loja fechou uma parceria muito bacana com a Bella Italia. Eles trouxeram um design inovador, moderno e um misto da iluminação técnica com uma decorativa. Então, bem legal que eles têm peças técnicas com iluminação direta e indireta e iluminação com LED embutido, o que é uma novidade na iluminação técnica. Tem umas peças expostas aqui na Etilux que eu tô assim, apaixonada, gente, pelo design, pela limpeza da peça. Uma peça rica, porém simples, elegante, que tá ali, que ela é até meio flexível. Você consegue ajustar o foco da iluminação também, só que é uma peça quadrada, né? Exato. Essa é a linha Move. Ela é direcional. Apesar de ser uma linha técnica, ela tem o LED integrado e ela é direcional. Você consegue focá-la para baixo, para direita ou para esquerda, o que você não consegue nos plafons comuns ou na luminária técnica padrão. Além de uma grande diversidade de cores, que eu acho bem bacana, café, dourado, cobre, branco, preto, as principais cores utilizadas no mercado. E você ainda consegue comprar ela de várias dimensões, quadrada, retangular. Essa que você mostrou é de embuti, né? Sim, verdade. Tem outras também nesse mesmo formato? Tem sim. É a linha Fausti. É uma linha muito bacana. O legal é que ela funciona como uma luminária de teto ou como um pendente. E você pode utilizá-la com uma, duas, três, cinco, seis, sete, até oito colmeias. Ai, que barato. E todas elas também têm um LED integrado, o que é muito bacana. Gente, LED é vida, né? A economia, luminosidade. E além de tudo, ela tem um conceito muito inovador. Ela tem todo o design europeu, mas com a praticidade brasileira. Você pode direcionar uma peça para um lado, outra para o outro. Ela é muito legal para ser utilizada em ambientes modernos, onde você quer uma decoração mais personalizada. É uma peça muito bacana e entra no mercado assim para ficar mesmo. O bacana da Bela Itália é isso, né? Que é uma iluminação técnica, ou seja, ilumina o espaço, mas decora também, né? Com esse design que eu amei. Isso é verdade. É uma pinha muito bacana. Ela incorpora o técnico e o decorativo junto. Você consegue criar um design inovador, moderno, bem arrojado e ao mesmo tempo iluminar o ambiente sem ter que criar uma segunda peça para isso, o que é muito bacana. Eduardo, dentro da linha da Bela Itália tem também arandelas, que são peças muito importantes quando a gente quer definir alguns caminhos e fazer uma decoração diferenciada no espaço, né? Porque as arandelas, elas se tornam até peças decorativas na parede. Sim, na verdade, elas são peças decorativas. Elas são peças para iluminar, deixar o ambiente aconchegante e, principalmente, para dar um charme. Então, elas são decorativas e também iluminam muito bem. E o legal da Bela Itália é que ela tem peças grandes que variam de 30 centímetros até 2 metros e 40. Agora, eu vou falar de uma peça, gente, que é super diferente, que são peças conectadas, que dão formas, desenhos. A pessoa que é mais ousada, que é um projeto totalmente personalizado, é possível. Conta essa história. Então, essa é a linha Conectos. Ela é bem bacana porque ela pode ser feita em forma hexagonal, ou as famosas colmeias, ou em formas quadradas, que o arquiteto pode projetar nas medidas e nas dimensões que ele quiser, na parede, no teto, ou até mesmo dividindo uma área espacialmente. Fica muito bacana e ilumina super bem. Você pode iluminar o ambiente completamente somente com elas.